Black Dog Walks At Night Uma galinha é apenas um meio para o povo fazer um do Black Dog Walks At Night Jesus, que eu achei que eu sei que tá naquele memônio que tá aí Chamei, mas não consigo nem até na lobo não Quando o planeta ingressou num ambiente criado pelo homem A natureza deixou desistir Amém